Prestem atenção nessa imagem impressionante, impressionante. Essa é pesada. Os caras tão brigando, já tava errado ali de tá discutindo dentro da loja, um cliente não gostou do atendimento, deixou o celular, falou que o celular foi roubado, aí ele voltou e... Uma tabacaria, né? É, ele voltou e colocou fogo. Olha lá, esse cliente de costas, o careca ali, ele jogou fogo na loja, só que a mulher, a esposa do dono da loja, olha lá, olha ela, no meio do fogo, Renato. Caiu na fogueira, né, Tiago? Literalmente, infelizmente, né, Tiago? Que cena impressionante. Renato? Agora chama atenção, né, Tiago? Porque foi muito rápido, né? Ela tá provavelmente dentro da loja... Olha ele aí, mas ela foi presa também muito rápido. Agora, Renato, a história é a seguinte, sabe por que o cara colocou fogo no comércio? Ele foi lá no dia anterior, alegou que esqueceu o celular e começou a bater boca dizendo que o dono da loja ou alguém da loja teria roubado o celular dele. O cara volta, ao invés de procurar a polícia, procurar os seus direitos, não, olha lá, começa a bater boca. Ele já levou gasolina, né? Já foi com a gasolina, como a gente diz na roça, samiou fogo. Ele samiou fogo em cima da loja, Renato. Olha, Tiago, é duro, né? Aqui, o cara já perde o celular, é vacilo dele, é culpa dele de mais ninguém, né? Eu, por exemplo, eu sou muito esquecido, mas o meu celular aqui, olha... É porque... Agora, se eu for esquecer, imagina se eu esqueço na loja, eu chego lá e goto fogo. Ué, o PMI a gente tem esquecido, filho. E qual a prova que você tem que ficou realmente na loja? Você esqueceu? Pode ter no carro, pode ter sido em outro lugar, por que foi ali? Qualquer pessoa pode ter pegado, olha... É claro. E aí o cara resolve tudo na ignorância e na violência, e quem pagou o pato, além do dono da loja, com prejuízo, a esposa do dono da loja, né? Mas graças a Deus, tá tudo bem, Renato, tá tudo bem com ela, graças a Deus. A notícia, Renato, que acaba de chegar...